Olá, e bem-vindo a este vídeo onde falo sobre os desafios para o Anker 737. Por que acho que temos um novo vencedor? Então nós temos o Anker 737, e eu fiz uma revisão disso aqui. Temos este, que é o Anker 533. E este é o novo desafiante, que é o Anker Nano Power Bank. Agora vamos falar de custos. Você pode obtê-lo na Amazon por 90 libras esterlinas. Isso, você pode obter na Amazon por 30 libras esterlinas. E isso você pode obter na Amazon por 35 libras esterlinas. E eu acabei de verificar esses preços. Agora todos os três são compatíveis com o USB-C, e eles alimentam usando o USB-C dentro e fora. Então, isso está realmente alimentando uma das luzes no momento. Este é o 533. Então, se eu pressionar este botão indicador aqui embaixo, podemos ver que temos 43%. Esquerda. E isso vai funcionar aproximadamente por mais 3 horas com base na saída de energia atual. Há a luz, que está lá em cima. Você pode ver que há uma luz roxa. Então este tem uma saída de 30 watts. E é uma bateria de 10.000 mAh. E se olharmos para as entradas e saídas, temos dois USB-CS aqui, e temos um USB-A. Então, isso é bastante versátil. É muito pequeno. E pode alimentar coisas como tops. Luzes. Muitos dispositivos porque tem saída de 30 watts. Então, este é o 737 e a saída neste é de até 140 watts e conecta até 140 watts ao carregar. Então, ele cobra muito rápido. Na parte superior, temos um USB-A. Temos dois USB-CS. Assim, os 140 watts poderiam ser divididos por três aqui. É obviamente maior. É obviamente mais pesado. Ao contrário do 535, ele tem uma tela. Você pode ver que isso está em 100%. E, também, por alguma razão, tem um giroscópio. Então, se eu virá-lo de cabeça para baixo, a tela deve ser preciso, embora não tenha capotado. Agora este é o Anker Power Nano. E temos um USB-C entrada e saída. E temos um USB-A saída. Mas, também, ter este cabo conectado, que pode atuar como um USB-C dentro ou fora. Agora, o que eu tenho aqui também é que eu tenho um carregador de alta potência. Mais uma vez, isso é da Anker. Este carregador ou entrega 65 watts de potência. E isso significa que você pode carregar isso em cerca de uma hora. Agora, é realmente aqui que vem a diferença. Porque, enquanto todos os três deles podem executar um laptop dependendo de sua capacidade, este aqui, este 533 só vai carregar um máximo de 18 watts. Como eu disse, isso pode carregar no máximo 140 watts. Mas este carrega um máximo de 30 watts. Então, se você quer algo que apenas cobra rapidamente, este será o vencedor ideal porque você pode carregá-lo em menos de uma hora até a capacidade total. Este tem uma capacidade de bateria de 24 mil miliampéres. Em termos de custos, isso custa 30 libras esterlinas, isso custa 90 libras esterlinas, e isso custa 35 libras esterlinas. Você pode ser melhor em obter dois destes. E eu vou explicar porque eu acho que este é o novo vencedor e é uma compra melhor do que este e é uma compra melhor do que este. Então, se pensarmos nesses dois, ambos entregam 30 watts, mas isso carrega 18 watts e isso carrega 30 watts. Portanto, isso é quase duas vezes mais rápido no carregamento. Agora, quando eu carregar este, vai levar horas para carregar porque ele tem uma capacidade bastante alta de 10 mil miliampéres horas, mas ele só carregou 18 watts. Então vai demorar em torno de 4 ou 5 horas para carregar. Isso vai levar cerca de horas para carregar, porque é quase o dobro da capacidade. Então, mesmo que você tenha um carregador realmente poderoso como este que carrega 65 watts, este carregador só vai entregar 18 watts para este banco de energia, e este carregador só vai entregar 30 watts para este banco de energia. Mesmo que você tenha um carregador muito bom, porque esse é o máximo deles. Então, acho que por 30 libras esterlinas, isso atinge o melhor equilíbrio entre tamanho, preço e velocidade de recarga. Este é mais ou menos do mesmo tamanho. É mais ou menos o mesmo peso. Este tem um cabo embutido, que eu acho que é muito útil, mas este, eu realmente não gosto de quanto tempo leva para carregar. Leva absolutamente anos para cobrar.